Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, aqui é o Alan Cell e hoje nós vamos aprender a como trocar o conector de carga do Samsung Galaxy J2 Core. Já fizemos a desmontagem do telefone e fixamos a placa aqui na base utilizando a fita isolante. Como a placa é muito fina, não é uma boa ideia colocá-la no suporte. Utilizamos um pedaço de fita reflexiva de alumínio para proteger o microfone. Isso vai evitar que caia líquido dentro do microfone. Aplicamos fluxo pastoso da marca Antec em volta de todo o conector. Isso facilitará na sua remoção. Utilizamos a estação de retrabalho da marca AFR modelo 950B. Vamos calibrar a vazão de ar no máximo e a temperatura vamos deixar em 420 graus. Nesse reparo, vamos utilizar esse bico aqui de 6mm. E quem tiver interesse em adquirir essa estação de retrabalho, eu vou estar deixando o link dela na descrição deste vídeo. Vou deixar também um cupom de desconto. Agora que já calibramos a estação e escolhemos o bico ideal, vamos aquecer o conector até que a solda entre em fusão. O ideal é direcionar o ar quente neste sentido, para fora da placa. Quando a solda entrar em fusão, remova o conector utilizando a pinça. Lembrando que não devemos forçar o conector para ele sair. Caso contrário, poderá romper algumas trilhas. Aplicamos fluxo pastoso em todas as ilhas de soldas. Feito isso, vamos estanhar todas as ilhas, utilizando o ferro de solda. Pessoal, esse ferro de solda aqui é muito bom para esse tipo de serviço. Esse ferro de solda, ele vem junto com a estação de retrabalho que acabei de indicar para vocês. Após estanhar todas as ilhas, utilizamos a malha de soldadora para remover a solda a zero. Quando a malha de soldadora ficar encharcada de solda, corte o excesso utilizando o alicate. Esse alicate que a gente utilizou, é da marca AFR. Quem tiver interesse em adquiri-lo, eu vou deixar o link dele na descrição deste vídeo. Tanto a estação de retrabalho, quanto esse alicate, são muito bons. Por isso que estou indicando para vocês. Continuamos aqui com a remoção da solda. Não esquece de deixar seu like neste vídeo. E também, deixar seu comentário, falando aí o que você achou deste vídeo. Beleza? Isso nos motiva a trazer mais vídeos para vocês. Caso sinta dificuldades em remover a solda, adicione mais fluxo pastoso. Lembrando que para remover a solda, você tem que utilizar uma ponta grossa no ferro de solda. Se você usar uma ponta fina, vai ser muito difícil para você conseguir remover. Após terminar de remover toda a solda, vamos fazer a limpeza do local com álcool isopropílico e um cotonete. Caso necessário, utilize uma agulha ou explorador para remover a sujeira dos furos. Seguimos com a limpeza. Após terminar a limpeza, aplicamos um pouco de fluxo pastoso nas ilhas. Em seguida, aplicamos um pouco de solda em pasta. Feito isso, utilizamos o ferro de solda para estanhar as ilhas. A intenção aqui, é deixar um pouco de solda nas ilhas. Agora vamos efetuar a limpeza do local. Agora vamos preparar o conector de carga. Temos que remover essas duas partes de plástico. E para fazer isso, vamos utilizar o alicate. Devemos tomar cuidado para não danificar os pinos. Já conseguimos remover uma parte, agora vamos remover a outra. Tudo ok, agora vamos estanhar os pinos do conector. Aplicamos fluxo pastoso em todos os pinos. Em seguida, aplicamos um pouco de solda em pasta. Feito isso, utilizamos o ferro de solda para estanhar os pinos. Vamos fazendo movimentos rápidos, porque se demorar muito tempo com a ponta do ferro de solda em cima dos pinos, poderá danificar o nosso conector. Após terminar de estanhar todos os pinos, efetuamos a limpeza, utilizando álcool isopropílico e um pincel. Aplicamos fluxo pastoso nas ilhas de soldas. E feito isso, vamos posicionar o conector no seu local de origem. Pressionamos um pouco, utilizando a pinça, para que ele fique bem encaixado. Agora vamos soldar os pinos do conector, utilizando o ferro de solda e solda em fio. Lembrando que para soldar os pinos, o mais ideal é você utilizar uma ponta fina no ferro de solda. Já soldamos todos os pinos da base e agora vamos soldar os pinos principais. Já aplicamos aqui o fluxo pastoso e agora vamos soldar os pinos. Devemos tomar cuidado para os pinos não se juntarem, mas caso aconteça isso, é só você utilizar a malha de soldadora e o ferro de solda para remover o excesso de solda. Após terminar de soldar todos os pinos, vamos fazer a limpeza do local com álcool isopropílico e um cotonete. Removemos o excesso de sujeira utilizando o cotonete e agora vamos continuar a limpeza com um pincel e álcool isopropílico. Finalizamos a limpeza com um cotonete. Devemos fazer a limpeza também do outro lado da placa. Agora vamos remover o pedaço de fita reflexiva de alumínio. Caso necessário, efetue a limpeza do local com álcool isopropílico e um cotonete. Agora vamos checar se o conector está bom. Temos que ver se está chegando os 5 volts nele. Utilizamos o multímetro nessa escala aqui, a escala de corrente contínua. Conectamos o carregador. A ponta de prova negativa do multímetro vamos encostar aqui no terra e a ponta de prova positiva vamos encostar aqui nesse pino. E observamos que está chegando 5.1 volts aqui nos pinos do conector. Isso significa que o procedimento deu certo. E vejam só como ficou os pinos. Observamos que todos os pinos ficaram bem soldados. O valor desse reparo aqui na minha cidade custa R$ 80,00. Mas em outras cidades pode custar até R$ 120,00. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. E para quem tem interesse em adquirir o nosso curso completo, eu deixei o link dele aqui na descrição deste vídeo e também nos comentários. E aí Legenda por Sônia Ruberti